Música Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Está lançada a campanha 2021 do Maio Amarelo. Uma campanha que surgiu em 2014 e desde então vem atuando em prol do benefício de atuar para impedir a violência no trânsito. Eu converso com a diretora da unidade do SESC Senat, Cristiane Tavares. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom, bom dia. Cristiane, eu gostaria que tu destacasse para nós a importância dessa campanha para toda a nossa sociedade. Bom, o Maio Amarelo, ele é uma mobilização nacional, né? Qual é a sua importância? É salvar a vida no trânsito, né? E este ano, o SESC Senat, que desde 2014 já trabalha juntamente com o Observatório Nacional de Segurança Aviária, esse ano ele está como um dos principais apoiadores. Então é muito importante a gente salientar o tema deste ano, que é respeito, responsabilidade, pratique no trânsito. Isso quer dizer o quê? Não só os motoristas, mas a sociedade em geral. Os agentes de trânsito, vários órgãos públicos já fazem esse trabalho durante todo o ano. Assim como o SESC Senat, que faz lá nas suas unidades, em todo o Brasil, com a educação no trânsito, capacitando motoristas, também com a área da saúde, que ajude também esses motoristas a trabalharem bem nas suas funções. Então o SESC Senat, ele vê como, não só como um dos maiores apoiadores, mas também fazendo não só o mês de maio, que é a referência como maio amarelo, mas durante todo o ano. Então qual é a importância? É salvar vidas. Em 2019, a campanha no município foi grandiosa. No entanto, depois nós tivemos a pandemia. E agora continuamos em pandemia. Então quais são as ações que vocês estão realizando para que a comunidade também possa se inserir? Infelizmente, a gente ainda está nesse momento tão triste, também perdendo muitas vidas, mas a gente também tem que salientar que a gente vem numa decrescente de mortes no trânsito e acidentes graves no trânsito, mas ainda o número é muito grande, é muito assustador. Então o que a gente faz? Desde o ano passado, não podemos sair para a rua, fazer as ações presenciais com a comunidade em geral, com os motoristas, mas nós vamos nesse ano, já estamos, desde o dia 27 de abril, que foi lançada a campanha nacional lá em Brasília, onde fica o sistema CNT, juntamente com o Observatório Nacional, com o presidente Ramalho, alguns outros órgãos do governo também participando, principalmente aqueles voltados no trânsito. Então o que a gente fez hoje? O que a gente está fazendo? A gente vai incentivar em lives, participando, e também convidando a todos que queiram participar das lives, é só entrar em contato com o Sérgio Senat, aqui de Santa Maria e no Brasil inteiro, que está participando também, que é uma mobilização nacional, que o Sérgio Senat está junto aí, e é muito importante a gente salientar que existem também peças publicitárias, que todo mundo pode baixar, que fica no site do maioamarelo.com, pode botar a logo da sua empresa, enfim, a gente vai trabalhar também com a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui da cidade, a gente já fez uma blitz, participou juntamente com a blitz educativa, que foi feita agora no dia 7, e a gente vai lá também divulgando o Maio Amarelo. E algumas outras ações que, se for possível, com todos os cuidados, seguindo os protocolos, a gente vai aí também trabalhar nas ruas com a nossa prevenção de acidente, que nós temos uma van que trabalha com prevenção de acidentes durante todo o ano também. E convido a todos que estejam interessados a participar, é só entrar em contato então com o Sérgio Senat. Cristiane, é importante lembrarmos também que a prevenção à vida, o cuidado à vida, começa assim, respeitando, por exemplo, a faixa de pedestres. Muitos acidentes têm acontecido durante o mês de maio aqui em Santa Maria, e a gente sempre reforça que o Maio Amarelo é para valorizar a vida, né Cris? Exatamente. Então, não é só o motorista, é o pedestre, é o ciclista, a gente precisa ter mais empatia. Então, essa campanha, esse ano, ela foca muito nisso. Respeito, responsabilidade de todos, que a gente tem que praticar no trânsito. E a empatia é fundamental, você colocar no lugar do outro. Então, não é só o motorista, como a gente fala, né, o pedestre, enfim. Todos que fazem parte do trânsito precisam ter essa consciência. E contamos com o apoio de todo mundo e da sociedade também. Perfeito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e contamos com o apoio da comunidade. Conversei com a Cristiane Tavares, diretora do SESC, da unidade do SESC Senat, aqui de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara Tchau, tchau.